Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Hoje nesse vídeo vamos falar sobre a live de Eric Lander com a participação de Vitor Fernandes e DJ Ives. Nós vamos falar o que foi que aconteceu. Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui, primeiramente seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, hoje pela manhã a live de Eric Lander apareceu fora do ar. Algumas pessoas estão tentando ir lá, acessar a live, mas não estão conseguindo. Porém, eu, Emerson Easley, ontem eu assisti a live todinha, toda, toda, toda mesmo, do começo até o final. Teve algumas coisas que ficou a desejar, porém tem algumas coisas que me chamou bastante a atenção e eu gostei bastante da live de Eric Lander. Uma das coisas que mais chamou a atenção do público foi a questão da voz do cantor ontem, quando Vitor Fernandes foi entrar no palco. Onde algumas pessoas estavam falando que o cantor estava desafinado e de uma certa forma estava atrapalhando o Vitor Fernandes cantar as suas músicas. Mas será que isso aconteceu? Eu vou te explicar tudo. Porém, algumas pessoas devem estar querendo saber nesse exato momento, Emerson, o que foi que aconteceu com a live em si? O porquê que a live foi retirada do ar? Gente, até o momento desse vídeo eu não sei explicar o certo para vocês o que foi que aconteceu. Lembra de vocês que a semana passada na live de Wesley Safadão, ele acabou tirando a sua live também fora do do ar. Onde algumas pessoas ficaram tristes, até porque várias pessoas não acompanharam a live e tem várias pessoas que assistem no dia e logo depois também querem assistir. Então, isso aconteceu novamente com a live de Eric Lander. Talvez tenha-se uma certa coincidência que na live de Wesley Safadão, ele retirou a live do YouTube. Por quê? Porque no momento da live o áudio estava saindo muito ruim e as pessoas estavam reclamando bastante. E ontem na live de Eric Lander, na hora que Vitor Fernandes foi entrar no ar para cantar justamente ali com ele, algumas pessoas começaram a reclamar. Isso não é algo que está vindo da minha boca, até eu printei na hora da live lá. Lembrando também a todos vocês que eu não tenho nada contra ninguém, eu só estou fazendo o meu trabalho, que é passar as informações para vocês que acompanham o meu canal aqui. Mas enfim, a primeira coisa que eu gostei bastante na live de Eric Lander é a questão do cenário. Eu não vou deixar as imagens aparecendo aqui para vocês, porque tem um canal que eu estou acessando aqui, que é canal de Forró HD. Ele conseguiu recuperar algumas imagens da live, porém a imagem não está lá naquela boa qualidade. Então, por isso que eu não vou deixar a imagem da live de Eric Lander aparecendo aqui para vocês, porque ele tirou a live do ar. Mas enfim, pelo que eu pude assistir e você também supostamente assistiu, é que o cenário em si estava muito bacana, eu gostei pra caramba. A questão também da voz de Eric Lander, a voz dele estava muito top, teve algumas desafinadas, mas isso é normal de todo cantor. Nenhum cantor vai cantar certinho ali e nós não estamos aqui para julgar, porque todo mundo tem suas qualidades. Ninguém é 100% lá, não, o cara não presta, todo mundo tem suas qualidades. Como eu falei, a questão do cenário estava top, a questão do áudio também estava muito top. A questão da voz dele também estava muito boa, como eu falei, com algumas exceções. A live ali que bateu aquele pico ali de 50 mil pessoas, não passou disso ali, ficou naquele meio ali de 40, 50, 60 mil pessoas assistindo simultaneamente. Outro momento, como eu falei nesse vídeo aqui, que chamou bastante a atenção do público, foi a questão na hora que Vitor Fernandes entrou no palco para cantar com Eric Lander. Onde algumas pessoas estavam falando que o cantor deu algumas desafinadas e, dando uma analisada aqui nesse vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês na tela já já, ele deu algumas desafinadas sim. Eu acredito que a desafinada que ele deu foi pela questão que o que parecia, tá gente, o que parecia, o que supostamente parecia, eu não estou afirmando nada aqui, ele não sabia cantar algumas músicas de Vitor Fernandes. Mas ele disse, ah, mas o cara é cantor, ele tem todo o direito de saber, não, o cara é cantor, mas o cara não tem a obrigação de aprender a cantar o repertório 100% de outro cantor. Então isso que apareceu, que ele estava dando uma desafinada na minha concepção, tá gente, mas você aí que é especialista em voz, em cantores aí, você que sabe mais de música que eu, se você quiser comentar aqui embaixo e dar a sua opinião, o que foi que você acha que aconteceu, se você assistia a live, fique à vontade, pois o nosso canal aqui é uma equipe, toda equipe, todo mundo tem uma opinião diferente. Mas enfim, eu estou aqui na tela do computador, como eu falei para vocês, no canal, o canal Forró HD, por isso que é muito bom vocês irem lá e seguirem, porque lá vocês podem ver algum pouco da live. E eu vou mostrar aqui para vocês o momento em que Vitor Fernandes entrou no palco para cantar com o Eric Lander, onde foi esse momento aí que as pessoas estavam reclamando. Mas antes de eu mostrar também onde as pessoas estavam reclamando, para dizer que isso não está sendo de mim, eu vou deixar aparecendo aqui, alguns prints lá que eu tirei na hora. Mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês a música. Tá vendo rapaziada, nesse momento aí que foi que as pessoas estavam falando que ele estava desafinando bastante, mas o que eu pude perceber aqui, que na questão aqui da desafinada, foi que ele foi tentar fazer a segunda voz. Eu acho que é isso que parece que passou para o público, que ele estava desafinando, mas ele não estava, digamos que, ele desafinou, desafinou, mas ele não quis dessa desafinada, como nenhum cantor quis desafinar, mas é que vocês mentem. Mas eu vou dizer aqui para vocês que ele não estava em um dia bom para fazer a segunda voz e por isso apareceu aqui na live que ele estava desafinando, cantando com o Vitor Fernandes. Esse momento foi um momento bastante crítico na live, algo que eu não desejo para nenhum cantor passar, porque o público às vezes também, o público ele é muito crítico, acho que muitas das vezes, eu mesmo falando como público, como fã do Pizeiros, do cantor, do movimento em si, a gente às vezes temos que ser mais compreensível, porque assim, nem é todo dia que o cantor vai estar no dia bom, muitas das vezes o cara vai desafinar, e isso é normal. Então aqui nesse caso aqui para mim, ele não desafinou em si assim, desafinou, desafinou, mas é que vocês me entendem. Eu acho que a questão que pegou, mas a live até nesse momento aqui estava excelente, como a live em toda ela foi excelente, mas nesse momento aqui o que chamou a atenção foi na hora que ele foi fazer a segunda voz com o Vitor Fernandes, que ficou assim, um momento muito crítico, até porque segunda voz no Pizeiros é uma parada que eu acho que não gira tanto, velho. Acho que a segunda voz, digamos que é mais ali para o sertanejo, mas no Pizeiros, nesse gênero assim, que é mais para frente, mais acelerado, acho que não bate certo. Então ficou uma parada muito assim, que as pessoas começaram a criticar ele bastante, eu não sei que teve alguma hora que algumas pessoas chamaram ele de lado lá, falaram alguma coisa, que depois ele parou de fazer a segunda voz, mas nos comentários, você que acompanhou a live assim como eu, você deve saber muito bem o que eu estou falando, onde as pessoas estavam criticando bastante. Lembrando a vocês que esse vídeo aqui não tem intuito nenhum de criticar Eric Lana, até porque quem sou eu para criticar ninguém? Eu só estou falando desses momentos que chamaram a atenção na live, onde as pessoas estavam falando bastante. Mas a live em si, a questão do repertório, ele escolheu um repertório muito top, gostei bastante do repertório que ele escolheu. Como eu falei também, nem tudo é ruim. Tem suas qualidades também, sim, o repertório estava top, o cenário também muito top, Odete também estava apresentando a live, estava muito top também a apresentação dela, não estava aquela pessoa que estava toda hora no cantor, foi um monte de grauselha, ela estava de boa também, a Odete lá apresentando a live. Aí, Vitor Fernandes, cantando suas melhores músicas com ele também, muito top o repertório. E o Jay Reeves também cantou várias músicas que fizeram sucesso em suas vozes agora nesse momento, e músicas que fizeram sucesso lá atrás, ele também acabou falando sobre Gabriel Diniz também, que eu não vou mais gostar nesse momento porque a live está fora do ar. Mas só a única coisa que deixou a desejar foi nessa questão aí, quando ele foi fazer a segunda voz para Vitor Fernandes. Então, rapaziada, foi basicamente isso aí que aconteceu na live de Eric Lander. Eu não sei que ele tirou a live só por causa dessas críticas aí, mas acredito que não, porque isso aí acontece com todo cantor e todo mundo também. Vai ter um dia que a gente não vai estar num dia muito bom e vai fazer algumas coisas assim que não agradam o público. Mas enfim, deixe aqui nos comentários se você também assistiu a live de Eric Lander, sim ou não, e o que foi que você achou da live em si. Deixe aqui por seu comentário, ele é muito importante. Bom gente, muito obrigado, eu espero vocês no próximo, tamo junto.